Olá! Olá! Esse vídeo eu estou de terno, tem que estar de terno, por quê? Porque a gente vai ver as melhores vagas de emprego, as melhores, não é qualquer vaga, as vagas de emprego mais legais que foram divulgadas aí, sabe aquelas vagas que você fala Ah não, que alguém publicou essa vaga? Publicaram! Antigamente tinha muito site de emprego, tinha jornal, tinha muita coisa, e sempre está surgindo uma vaga ou outra aí. Agora no Brasil, você acha que tem emprego no Brasil? Está bastante ou não tem pouco emprego, você acha? Então a gente vai ver as melhores, para você se divertir, porque emprego mesmo está difícil para todo mundo, né? Então, para você se divertir, as melhores vagas de emprego. Se você quer novo, seja bem-vindo, dá uma olhada no botão inscreva-se, botãozão aqui, aqui embaixo. Clica no botão inscreva-se, depois que você está inscrito, vê se o seu sininho está marcado com dois trancinhos em cima, que nem está aqui, clica nele, marcar receber todos os vídeos, tá? Deixe seu like, porque assim, chegou um vídeo novo amanhã, todo dia tem vídeo, tá? Chegou um vídeo novo amanhã, você já recebe em primeira mão, meu nome é Davis, vamos lá para o que interessa. Olha, é muito legal, já tem um vídeo no canal de empregos, esse é o segundo já, hein? O pessoal pediu demais, então vamos lá. Bom, não tem emprego, provavelmente vai dar risada, não falta opção. Vamos lá, para a tela, para a tela, olha que legal, só para a gente começar. Olha que legal esse daqui, olha isso, é muito legal. Esse daqui, só para a gente ver, olha, isso aqui é como resolver, isso é para quem já está trabalhando, tá? Esse especificamente, é como resolver um problema, tá? Se você está com uma dificuldade aí na sua empresa, olha como resolver, tá? E em guia internacional, vou trazer em exclusividade para você, ó. Daí vai ter assim, na Alemanha, por exemplo, se você tem uma dificuldade, um problema, você tem uma solução direto. Problema, solução. Já nos Estados Unidos, tem um problema, eles mandam, pegam um avião e tem a solução, né? Já, daí, tem país por país, né? Tem país, por exemplo, tem um problema, eles prendem a pessoa e tem a solução. Daí na China, tem um problema, não tem problema nenhum, assim, não tem nenhum, tá? No, daí no Reino Unido, tem um problema para resolver, eles tomam um chá, 5 da tarde, daí tem a solução. Outro dia, mas tem um chá, né? É, daí cada país, esse país aí, ó, daí o próximo país, tem um problema, vai tomando Coca-Cola até chegar na solução. Não tem solução, só vai tomando, né? No outro, tem aqui, ó, tem um probleminha para resolver, eles dormem, dormem vários dias, daí ainda continua, não resolve. Na Itália, aqui, tem um problema, eles comem macarrão, chega na solução. Daí, na Suíça, tem um problema, o que eles fazem? Eles votam, né? E tem uma resposta, não tem a solução, só tem a resposta. Ah, é, cada país tem um jeito, ó, tem alguns que já vão resolver direto, né? Demora, mas resolve. Tem outros que eles fazem, tem algum problema, eles fazem coisa, vai para a rua, né? E continua, não resolve, só vai para a rua o povo, né? Nos outros, ó, eles têm aqui, tem um problema, eles tentam, tentam, tentam e continuam, não resolveu ainda. Tem outros que têm problema, eles pegam, é, tem uma vaca, tem que chegar na solução. Cada um tem um jeito, ó, vamos ver mais aqui o que tem, ó. Tem um que eles têm problema, eles fecham, nem resolvem, né? Outros, eles fazem um churrasco e chegam na solução, tá vendo? O Brasil, tem um problema, a gente não joga futebol, tá vendo? Joga futebol e chega na solução, facinho. Aí, ó, esse, é, outro país aqui, é, tem um problema, eles, nunca a solução, né? Eles ficam, eles tomam alguma coisa e ficam, ficam com um problema ainda. É, daí tem um outro que eles fazem uma fábrica e um outro que tem um que eles fazem. Eles, eles falam que não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, tem, mas não, legal, né? Vamos lá, vou falar de emprego agora, a gente vai ver, procura, agora a outra placa que tava, ó. Esse aqui tá procurando, na verdade, casamento, ó. Procura-se mulheres, para casar ou amigar, pode ser feio e pobre, porque eu também sou. E aí? Se candidata, mulher, se candidata, você quer se candidatar a conhecê-lo, né? Ele é feio e pobre, já falou na placa, né? Então pode ser também, então se você, ah, não, ninguém é, sei lá. Vamos lá, vamos pro próximo. Olha só, aqui, quando você chega na empresa, você vai, é, já tá difícil conseguir emprego, né? Daí você chega, você quer conseguir seu emprego, você chega lá, retira sua senha. Só que daí tá assim, proibido retirar senha. Bugou, hein? E aí? E aí? Você vai falar assim, ah, não é, hoje eu não sei se eu vou conseguir emprego não, né? Vamos lá, próximo, chegando lá, aqui, ó, olha que legal. Agora eu vou pras vagas mesmo, ó, dados de vaga, manicure no Rio de Janeiro, né, ó. Uma empresa, então tem assim, ó. Então, cabeleireiro, né, pra manicure, hein, manicure é pra coisas ruins, hein, tal. Cabeleireiro, prestação e serviços de corte e modelagem de cabelo, né? Mas será que não é cabeleireiro ou é manicure? Empresa do setor estética, academias, localizadas lá na empresa, tal. Salário a combinar, área de especialização profissional, comercial, vendas, né? Nível operacional, local do Rio, regime de contratação, CLT, tá aí tudo bem. Jornada, é, de período integral, de mídia e manicure, com experiência que mora perto da freguesia, em Jacarepaguá, né? Exigências, escolaridade mínima, ensino fundamental, português básico, tem que saber falar português, né, normal. Agora só, olha só, sistemas operacionais. Solares, Windows NT, Unix, Windows, VMS, NetBSP, IBM, ó. FreeBSD, JavaOS e MacOS e Linux. Tipo assim, 10 candidatos se inscrevam para essa vagão, olha só. Então, para cortar cabelo, você tem que saber tudo isso, ó. Solares, Windows NT, Unix, Windows, VMS, NetBSD, IBM, OS, FreeBSD, JavaOS, MacOS e Linux. É só ter que cortar cabelo, é manicure, pra que tudo isso, sei lá, né? É a vaga, tá aqui. Vamos lá, pra próxima, muito legal, falei pra vocês. Aí, comércio, informática, pessoa com grande experiência em hardware, para pesquisa na internet, trabalho para quem gosta muito de trabalho... Pera aí, vamos lá. É uma vaga, tá, no jornal, comércio, né? Informática, pessoa com grande experiência, hardware para pesquisa na internet, trabalho para quem gosta de muito trabalho, mas muito trabalho, olha só. Dedicação o tempo inteiro, salário 800, mas vale a alimentação. E aí? Eu tenho que gostar de trabalho, mas muito trabalho. Não é qualquer trabalho, não, é monte de trabalho, legal, né? Vamos lá, próxima, chegando. Analise de suporte, empresa contrata para início imediato, profissional com seguintes conhecimentos, tá? Analise de suporte, ele vai fazer atendimento ao cliente, no software, tá? A empresa, você liga lá, ele tem que resolver alguma coisinha. É, suporte remoto, né? Então, ele tem que saber suporte remoto, TeamViewer. M, S, T, S, C e S, S, H, para conectar no micro do cliente. Estão usando programas ERP, né? Mais QL, pós, impressões fiscais. Correção de programas Windows 7 e 8. Não é só formatar de pronto. Porque todo mundo de informática está com um problema, ele formata, tipo, apaga e põe de novo. Não é só formatar de pronto, ela está falando, né? Tipo, você tem que saber, vai resolver mesmo. Então, tem que saber tudo isso. Trabalho técnico para campo de configuração de serviços e estações de trabalho nas lojas, com suporte a sistemas de internet e e-mail, pontos e vendas horários. Segundo, sexto, das oito, às sete, tá? Então, é isso. É a vaga, né? Não é só formatar de pronto. É legal, né? Deixa eu... É a vida real, né? Ele está colocando a vida real. Dá informática para você. Olha só. Nossa. Ninja. Ninja, né? Ninja Linux. Administrator Linux. Estamos aumentando nosso time. E temos uma missão. Encontrar ninjas. Linux. Então, o cara tem que ser ninja, sabe? Jogar aquela... Já sabe? Ninja mesmo. Um ninja lindo que sabe configurar e manter os servidores pinguim com a naturalidade e irá junto com nossos outros ninjas, manter o ambiente de rede dos nossos clientes funcionando nos conformes. Somos uma empresa que estimula a sagacidade e o desafio. Valorizamos um bom ambiente de trabalho e damos novas ferramentas. Um bom ninja para vocês. E aí, aceita desafios? A pergunta que é... Eu não sei de quem que é essa vaga, mas será que essa empresa existe ainda? A pergunta é se você já conhece essa empresa que fez essa vaga ou já trabalhou aí. Será que essa empresa... Se você souber o nome da empresa, né? E será que essa empresa existe hoje, né? Ainda? Porque ninja, né? É estranho, né? Mas tudo bem. O cara tem que saber muito, quer dizer, né? Vamos lá. Próxima agenda. Técnica informática. Falei. É muito legal essas vagas de emprego. Nome da empresa, né? Salário. R$1.250. Prestar suporte ao usuário instalando e realizando manutenção de software e hardware. Controlar e monitorar o ambiente operacional de rede e receber e transmitir dados. Executar a implementação física de projetos de rede e computadores. Prestar assistência técnica na instalação e utilização desses equipamentos. Desejava experiência de seis meses na função. Ensino médio completo. Conhecimentos em elétrica, hidráulica e pintura predial. Ah, é. O cara é técnico de informática. Por que ele vai saber? Tem que saber elétrica e hidráulica. Hidráulica é trabalhar com cano, com água, né? E pintura predial. Por que ele vai ter que pintar o prédio? De boa. É muito legal, né, cara? É muito legal. Vamos lá. Próximo. Dado auxiliar de rede em SP, né? De R$790 a R$795, né? Tipo, é uma grande coisa, né? Um R$5,00 a mais. Se o cara for muito bom, ele ganha R$795. Se ele for médio, é R$790. Área de especialização profissional informática TI, né? O Té de Comunicações e tal. Nível auxiliar no catravalho de Campinas. Regime de contralização CLT. Executar atividades relacionadas à abertura e fechamento de valas. Valas. Auxiliar de rede. Pota de árvores. Limpeza e recuperação de dutos e câmeras subterrâneos. Instalação e construção de subidas laterais. Serviço de alvenaria e pintura nas partes da rede telefônica. Tem que pintar da rede telefônica. Construção de enterramentos. Serviço de implementação retirada de postes. Nós retiramos postes. Instalação ou remoção de linhas e redes telefônicas. Lançamento e retirada sobre orientação de capos metálicos, óticos e subterrâneos. E aéreos, capos aéreos. Lançamento e retirada sobre orientação de cordoalhas. Instalação de fixação ou remoção de armários e caixa terminal de distribuição. Serviço de pinturas e identificação de caixa. Ele tem que pintar, cara. É cara de rede. Sobre supervisão, executa serviço de padronização e manutenção na fiação das linhas de assinante. Tipo, encrenca, né? Tipo, tem que abrir vala, podar árvore. Só coisa estranha. Vamos lá, próxima. Analista de suporte. Sênior, né? Atuará com rúdines diárias. Irá precisar de suporte aos usuários. Experiência e aplicações. Desenharia superior completa em psicologia. Ah, é muito legal. Vamos ver mais. Empresa, apresentador de serviço. Empresa, setor de informática. Salário de R$ 890, né? A desespecialização profissional. Informática no Rio e estagiária, né? É tomada, tempo integral, somente para sexo. Hã? Trabalhar na central de serviço, onde irá receber chamados dos clientes. E no sistema DESC. Acesar remontamento dos clientes. Não, deve ser somente para sexo masculino, feminino. Coisa assim, né? Somente para sexo não, né? Vamos lá. Acabou. Último. Procura-se estagiário com superpoderes. Hã? Tem o Ninja Linux que a gente viu, né? Superpoderes. Programador. Procura-se estagiário com superpoderes mesmo. Escreveu. Para empresa jovem, inovadora. Com foco no desenvolvimento de aplicativos. E produtos mobile. Requisitos mínimos. Super! Sede de conhecimento. Proatividade. Disciplina para o trabalho da equipe independente. Superpoderes serão diferencial. Caramba! Peraí, como é que pode ter? O que é superpoder? O cara pega assim... Ele move objetos com a mente. Ele solta raios. Ele joga Pokémon. O que é isso, né? Superpoderes. Estranho, né? Essas são as vagas de emprego mais legais. É para o seu dia, né? Que você não conseguiu emprego ainda. Está com tempo para assistir as coisas na internet. Então, fica ligado aí. Vagas de emprego para quem tem superpoderes. Se tem superpoder, fica ligado aí nas vagas novas chegando, né? Se você quer novo no canal, seja bem-vindo. Clica no botão de inscreva-se aí. Dá uma olhada se você já está inscrito. Seu sininho está marcado com dois tracinhos em cima, né? Se não tiver ainda, clica nele. Marca receber todos os vídeos. Deixa o seu like no vídeo aí. Compartilha. Estou de terno até para a gente ver as vagas de emprego. Se você está procurando emprego, pelo menos as vagas. Que já tiveram aí na internet brasileira. Se você gostou, vou jogar uma meta de 100 likes. Chegando a 100 likes, vou fazer um vídeo 3 de melhores vagas de emprego para vocês, tá? Se você gostou, deixa like. 100 likes a gente deixa aí as melhores vagas de emprego. Vídeo 3 para vocês. Até o próximo vídeo. Meu nome é Davis. Todo dia tem vídeo novo no canal, tá? Então, fique ligado. Já se inscreve. Não esquece. Ative o seu sininho. Deixa like para o YouTube saber que você vai gostar. E dá uma olhada aqui. Vai surgir uns vídeos aí novos que o YouTube vai indicar para você assistir, tá? Continua aí que vai ter muito vídeo legal. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau.